Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal, dando sequência na minha mega produção de pares de tapete de 25 reais. Ontem eu trouxe o primeiro vídeo com as duas primeiras produções e hoje tenho aqui mais dois parzinhos incríveis. Quando eu disse para vocês se inscrever e ativar o sininho que ia vir muita coisa linda por aí, eu não estava de brincadeira, porque eu tenho aqui dois pares maravilhosos. Eu estou apaixonada, nem posso dizer que são os dois mais lindos, porque tem muita coisa para vir aí pela frente, então vai ter muita combinação maravilhosa, por isso é importante que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificações em todas para vocês não perder tudo o que está por vir. Quem já está aqui comigo, já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário e quem puder também compartilhe o vídeo aí para que chegue até mais pessoas. Eu vou colocar o meu celular aqui no tripé para pesar essas belezinhas e contar todos os detalhes para vocês. A minha trena está ali, mas eu já tirei as medidas dos dois pares, para o vídeo não ficar muito longo, já que são dois parzinhos do mesmo modelo, com o mesmo modelo de bico, então eu não vou estar medindo aqui junto com vocês, porque eu já medi, mas eu vou passar certinho o tamanho e o comprimento e a largura de cada um, tá bom? Bom, vamos começar a pesar o primeiro parzinho então, 298 gramas, o primeiro tapetinho, o segundo 297, o parzinho 595 gramas, agora o primeiro tapetinho do segundo par, 293, eu achei que ele fosse ficar mais pesado e eu já conto porquê, 290, ficou bem econômico, 584, eu vou pesar aqui os dois parzinhos para a gente ver, um quilo, 180 gramas, os quatro tapetinhos, eu vou abrir aqui e mostrar então o resultado dessa produção para vocês. Olha este tapete pessoal, se não está maravilhoso, eu usei aqui o magenta e o cru somente, aqui a nossa florzinha rasteira, até no vídeo de ontem eu esqueci de falar para vocês da florzinha que eu trouxe nos tapetes de ontem, todos os tapetes eu estou fazendo com essa flor que tem o passo a passo aqui no canal, que é a flor rasteira mega fácil, então eu vou deixar na descrição do vídeo, no vídeo de ontem eu deixei também, porém eu não comentei durante o vídeo, mas todos os parzinhos, se algum dia eu esquecer de falar sobre a florzinha, é a flor rasteira e eu sempre vou estar deixando na descrição o passo a passo aqui do canal, tá? Eu fiz o miolinho aqui no amarelo, eu amo fazer essa pegada aqui do miolinho amarelo e o um pouquinho mescladinho em volta, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado super compensa, então esse aqui eu fiz com o amarelo liso e o magenta da Milano, que é essa mescla aqui ó, mais do que perfeita. Aí eu usei o multi arte aqui no verde para emendar, três carreirinhas no cru, cru, uma, duas, três, quatro, cinco no magenta da Cadore, mais uma no cru, mais uma ainda de bloquinhos no magenta, tem um total aqui de dez carreirinhas, sempre estou fazendo com as dez carreirinhas, a volta fechada e o bico de acabamento, então vamos falar desse bico aqui gente, olha, é lá do canal da minha amiga Bai Fernanda Cabral, vou mostrar bem de pertinho para vocês, olha que bico mais lindo, é três carreiras apenas, depois aqui ó, da volta fechada, três carreirinhas pessoal e olha o charme que dá neste tapete, quando a Fer postou o passo a passo desse bico, eu estava inclusive fazendo a base desse tapete e eu ia passar o bico que eu trouxe nos dois tapetinhos de ontem e eu simplesmente me apaixonei e já corri para fazer aqui ó, fiz exatamente como ela explica lá, não precisei fazer alteração, nem adaptação, deu tudo certinho, olha isso gente, é o bico imperial, também vai estar na descrição do vídeo e eu apenas recomendo que vocês façam, olha isso, aqui na mesa não dá para ver muito detalhe, mas quando levanta olha, eu achei assim maravilhoso, então assim ficou o tapetinho magenta com cru, medindo 67 centímetros de comprimento por 49 de largura, ficou um tamanho excelente, o irmãozinho gêmeo dele já está aqui, que eu vou mostrar no final para vocês, tudo aqui no fio 6, tá pessoal? E agora eu vou mostrar o outro parzinho, para ver qual combinações, qual das combinações vocês vão gostar mais. E aqui está o segundo parzinho, como não pode faltar o degradê, né? Estou fazendo alguns pares no degradê, ontem eu já trouxe o de tons de laranja com salmão, hoje de rosa, vamos ter degradê de azul, de marrom, vamos ter aí várias combinações, porque eu amo um degradê, né? E vamos ter outras combinações também, como foi ali no caso do magenta, outros eu vou estar fazendo com três cores, eu quero aproveitar aí ao máximo os fios que eu já tenho aberto, então vai ter bastante combinação aí. Hoje eu trouxe o degradê de rosa, porque eu tinha, isso aqui era sobrinhas, pessoal, o rosa bebê e o rosa médio, até sobrou uma bolinha de cada, que é de uma outra peça que eu estava fazendo, que não deu muito certo, e eu consegui desmanchar e fazer o parzinho de tapete, sem precisar usar nem mesmo os meus cones que estão abertos, porque eu tinha o cone aberto do rosa bebê e do rosa médio, que são da Cadore, o cru também, esse cru aqui também, da Cadore, aqui tudo é da Cadore, o pink também. Então, com uma sobrinha, eu consegui fazer aqui, ó, três voltas do rosa bebê, três voltas do rosa médio, e ficou essa lindeza, também temos aqui o bico lá da Fernanda, é o mesmo bico do magenta, tá mostrando a cor cor bem real aí pra vocês, o magenta também, tá pessoal, não teve interferência de cor, é a cor que tá aqui pra mim, é o que tá saindo aí pra vocês, e olha só, e este bico aqui, desde essa voltinha fechada de bloquinhos, desculpa, foi a última, aqui tem nove carreiras, intercalando de três em três, ó, três no cru, três no rosa bebê, três no rosa médio, ó, a décima carreira no pink, a volta fechada e o bico, aqui é tudo o fio 8, porque eu tenho ali um fio 8 da Cadore, que quando eu fiz a compra, não tinha no fio 6, então eu pedi dois cones no fio 8, não gosto, não gosto de jeito nenhum de trabalhar com fio 8, depois acabei comprando um da Euro Roma, que eu nem me lembrei, mas foi até bom, porque senão eu teria aberto, e eu não quero tá mais abrindo o fio, acabei usando, então, o fio 8, eu lembrei que eu tinha comprado um Euro Roma, quando eu já estava tecendo aqui, a parte já pra finalizar o tapete, então isso foi bom, porque senão eu teria aberto o fio 6 da Euro Roma, ia ficar mais um cone aberto, ia ficar essa sobra aqui do pink, do fio 8, então eu acabei trabalhando com ele, por isso eu achei que esse parzinho ia ficar mais pesado, mas eu usei a mesma agulha, eu tô trabalhando com a agulha 3,5, com o fio 6, então eu segui com a 3,5 no fio 8, e por incrível que pareça, esse tapetinho ficou menor do que o magenta, ele ficou com 65 cm por 47 de comprimento, sendo que temos aqui, né, o fio 8, que eu achei que ia dar muita diferença no peso e no tamanho, e ele ficou até menor, e esses outros fios aqui também estão bem grossos, então acredito que seja a tensão do meu ponto, e também por eu ter trabalhado com agulha 3,5 no fio 8, a florzinha aqui, como eu disse, né, gosto de colocar o amarelinho, nesse caso aqui foi o mesclado, amarelo ouro, uma sobrinha eu fiz aqui, e o merlot da Barroco, o verde da multiarte de sempre, né, quase acho que todos os parzinhos que eu trouxer vai ser com esse verde, eu acabei com ele, usei tudo que eu tinha pra fazer a emenda, gosto muito, inclusive, e este foi o resultado, então, do segundo parzinho, ó, aqui tá o irmãozinho dele, vamos colocar os quatro tapetinhos pra vocês verem e escolher qual a combinação mais bonita de hoje. Olha só, pessoal, que lindeza que ficaram os parzinhos de hoje, coloque aqui nos comentários, ou um coraçãozinho rosa, se você gostou mais do degradê de rosa, ou um coraçãozinho roxo, se você gostou desse magenta aqui, tá bom? Então, essa foi a minha produção, fiquem ligadinhos, que vai vir muitas outras combinações lindas aí pra inspirar vocês, se inscreva, deixe o like, o comentário, compartilhe o vídeo, se puder, e ative o sininho de notificações em todas, pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!